A falta de repasse de fraldas para mais de mil usuários idosos e portadores de deficiência com direito ao benefício em Santa Maria esteve na pauta da Comissão de Saúde da Câmara. Os vereadores Coronel Vargas, Luciano Zanini Guerra, Pastora Lorena e Valdir Oliveira receberam o superintendente administrativo da Secretaria de Município da Saúde, Everton Prates, que prestou esclarecimento sobre o problema. Segundo ele, estaria havendo atrasos frequentes no repasse dos recursos do governo do Estado para que a Prefeitura faça a compra do material. O valor repassado também não estava sendo integral, o que não vinha permitindo que fossem comprados kits de fraldas na quantidade necessária para atender a totalidade dos usuários. A expectativa é de que a situação se normalize o mais rápido possível. Conforme o nosso contato com o governo do Estado, há uma possibilidade, há uma visão de que eu acho que irá se regularizar entre esse final de mês agora e até a semana que vem. Eu acho que a regularização por parte do governo do Estado para esse repasse. Daí, como eu disse, ali dentro nós temos que reger esse preço de fralda, daí a aquisição através do município vai ser rápida. Dentro de uma semana já estão adquirindo essas fraldas e acreditamos que esteja tudo regularizado. Existe uma defasagem muito grande entre o valor que o governo do Estado vem repassando, além do atraso, com a quantidade de kits necessários, que seriam necessários 150 kits por mês. Essa regularização iria se adequar também à quantidade de kits proporcional ao número de usuários? Sim, com certeza. Com certeza irá, vai se regularizar, através desse repasse aí, então irá se regularizar, como eu disse, eu acho que dentro dessa semana. Daí todos os usuários serão atendidos, que hoje nós temos em torno de 1.150 usuários. Vendo esse recurso, será regularizado, eu acho que em duas semanas será regularizado esse repasse e esse atendimento aos usuários. Realmente ficamos bastante esperançosos em relação às afirmações do nosso superintendente Everton, que nos disse que o governo já sinalizou, o governo do Estado, o repasse normal, que é mais de R$ 100 mil, para poder completar o que realmente nós precisamos para as necessidades dos usuários. Então, a nossa comissão hoje ficou bem esclarecida, tiramos outras dúvidas também, e ficamos muito esperançosos que em breve seja colocado em dia esse repasse, para que todos os usuários possam receber este benefício das fraldas, que é tão importante para eles. Outro tema da reunião da Comissão de Saúde, realizada na quinta-feira, dia 27, diz respeito às reclamações de moradores de comunidades do interior do município, quanto à frequência dos atendimentos da unidade móvel de saúde. A superintendente municipal de atenção básica à saúde, Suzana Lopes, esclareceu os motivos pelos quais havia insatisfação por parte de usuários de algumas localidades, e garantiu que os atendimentos já voltaram à normalidade. Em alguns pontos, quanto a alguns locais de atendimento, que em algum período ficou um pouco desassistido, nós já colocamos ali que a unidade móvel agora está com uma agenda para assistir esses locais, dentro daquela possibilidade que ela tem de poder ir até as localidades. Tem localidades que são visitadas todos os meses, tem localidades em que a gente não consegue visitar todos os meses, um mês sim, outro não, mas são localidades que são muito bem assistidas, a gente tem uma ótima equipe, um médico muito bem preparado, enfermeira, técnica, dentista, e a comunidade, as comunidades elogiam muito o atendimento da unidade móvel. A gente trouxe esta pauta para a comissão com o nosso secretário, onde trabalhou já em busca de soluções e, graças a Deus, desde a semana passada, voltou o atendimento para o quilombo no distrito de Palma. Também outra localidade é o Rincão de Soturno, aqui do Campestre, onde também é uma reivindicação da comunidade que a unidade móvel pudesse ir até lá. Hoje tem um atendimento da unidade móvel, mas já tem o atendimento do Programa de Saúde da Família do Itararé, que fará o atendimento, então, para esta comunidade. Eu acho que é importante todos estes encaminhamentos que foram tratados hoje nesta comissão e, logicamente, que nós vamos estar acompanhando o andar e o desdobramento deste processo.